E é isso daí galera, nossa viagem até o monte Fuji lá, na verdade a gente vai lá pro safari e vocês vêm com a gente, o pessoal do grupo já tá recebendo umas fotinhas e se você quiser participar do grupo Marcelo Japão lá no Whatsapp é só clicar no link aí embaixo aí que os pessoal sempre recebe as primeiras fotos, enfim, participe do grupo que tem muita gente bacana lá, né não amorzão? E a Rita já tá dirigindo e daqui um pouco vou pegar no volante também, beleza? E o vídeo aí que esse rolê vai ser massa, vai ser foda pra caramba esse rolê e vocês vêm com a gente, valeu? Já clica no like aí pra fortalecer, já clica no like logo no começo do vídeo, beleza galera? E vamos aí. E aí galera, beleza? Estamos aqui no Fuji Safari e aqui no Fuji Safari tem três é jeito de você ver os animais, você vai com o seu próprio carro, tá? É mais barato, mais em conta ou você pode alugar um carro desse daqui pra dar uma volta, do, com a, com o carro dessa daqui ou se não pegar um ônibus, é mais mil e trezentos né Rita? É, esse aqui seria cinco mil, cinco mil, agora se você quiser entrar com o seu carro é de graça só, você paga só a entrada, que é dois setecentos por pessoa, dois setecentos por adulto e mil e quinhentos crianças, é esse daí, e aqui são os ônibus do, do parque, tá do safari, dá pra comprar aqui? E aí galera, já começou molhar o rolê, vem que falou da internet, ó, pra ir de ônibus, você tem que reservar pela internet, porque a gente chegamos aqui agora, não tem ônibus pra agora, só tem para as quatro e quinze da tarde, e quatro e quinze da tarde a gente já estamos voltando pra casa. E vamos aí galera, vamos aí, acho que a gente vamos com o nosso próprio carro mesmo. Vamos com o nosso carro mesmo. Vamos com o nosso próprio carro. Olha lá, no ônibus é bem mais bacana, mano, porque o ônibus para onde que estão os animais. Mas, pra gente não perder o rolê, vamos com o nosso carro mesmo, e vocês vêm com a gente, beleza? Bom, aqui gente, vou explicar pra vocês. Aqui é uma grade, o cara vai, cada ala vai abrindo, que nem o Jurassic Park, o portão vai abrindo. Literalmente sempre as melhores imagens pra vocês. Tá vendo? São dois portões, segurança máxima. Aqui não dá pra fugir não, se o urso tá caralho aqui, fodeu. É ligar o ar-condicionado aqui, põe no geladinho que eu tô com calor. Tira a blusa. Tira aqui na área dos ursos, vamos começar a área dos ursos agora. E a gente vê que o equipamento aqui é meio precário, entendeu? Eu acabei esquecendo porque eu tava pensando que a gente ia no ônibus e eu ia ter mais tranquilidade pra estar filmando. Porque o ônibus é inteiramente de grade, né não, Rita? É. Vou colocar a imagem do ônibus aí. Galera, esse daqui aqui é o ônibus, tá? Eu falei pra vocês que vale muito a pena, tô aqui filmando aqui pra vocês aqui, ó. O pessoal fica bem pertinho aqui na grade aqui, ó. Tá vendo? E tá tudo esgotado, você tem que comprar o bilhete pela internet. Já fica a dica do Marcelão aí pra vocês aí, beleza? Agora esse daqui não tem ninguém, dá pra me filmar a beleza. Bem bacana. Tá vendo aí, o pessoal senta aqui, ó, nesse bloquinho verde e tal. Da hora. Aí dá pra encaixar a mão ali com a espátula, fica dando comida pros animais, pro leão e tal. Olha lá, que bicho que é aquele, é um urso? Aqui, ó. Aqui, estiga o pescoço lá do Henrique, ó. É dois. Olha lá, ela tá andando aí, Henrique. Olha, ela levantou. Ela levantou? Cuidado, tchau, Fernandes. Deu um salve aí pra galera. Bacana, bacana, bacana demais, galera. Só no canal Marcelo Japão, hein? Eu sei que vocês já viram, é, imagens do Fuji Safari, mas não dessa maneira, hein? Vocês estão praticamente aqui dentro comigo. Olha a foto, gente, pra assustar a criançada. Eu sou meu! Olha lá, por isso que o ônibus é esgotado, galera, ó. É, por isso que compensa, ó. Tá vendo o ônibus ali? Dois leões, onde fica da lado do ônibus? Não, três, três leões. Quatro leões. Tem um que tá deitado, tá preguiçoso. Por isso que é a vontade do ônibus, tá vendo? Ele pode parar. Ele já não pode. Compensa, compensa realmente pagar mais uns mil e poucos ienes pra vir de ônibus. Por isso que tava esgotado, mano. Por isso que tava esgotado. E o ônibus, ele para bem na pedra mesmo. E tem um cara falando, explicando, tudo certinho e tal. Bacana, olha essa árvore aqui. Olha aqui, vai, vai, passa pra, passa pra esse lado aqui, mano. Não, que eu não mais tirei na foto. Eu queria passar. E tem dos dois lados, agora ferrou. Vai que lado. Tem, tem ali também, olha lá. Bicho, não dá pra não passar pro outro lado aqui. Aquela parte só pode ir nesse carro. Só esse ponto de cor. Aqui é um leão, aqui. Vamos ver aqui. Aí, Ingrid, na árvore. Olha aí, Ingrid, aí. Ixi, sinistra. Olha aqui, irmã, aqui do seu lado. Ó. Mãe, aqui é uma leilua. Aqui é uma leilua. Olha aqui. É uma leilua. Você viu? Mãe, dica. Ele tá olhando pra nós. É, é uma leilua. Caco, acelera um pouco aí. Fica ali. Olha, tem um lugar de força pra te entrar e pra te ver. Olha o tigre aqui. Olha aqui, um tigre. Olha o tigre. Que lindo. Mãe, tigre. O cara queria ficar aqui. Ah, ele pode entrar novamente. É uma girafa. Eu acho girafa um bicho tão bonito. Ah, tem a girafinha filhote ali também. Olha a zebrinha, o tamanzinho. Olha. Dá mesmo. Dá mesmo. Ele é bravo. Olha ele que grandão. Olha a girafa aqui, hein, Guilherme. A galera veio girafosa. Não, terminou muito rápido. Olha, o cara tá avisando aí, né? Tem que ir pra andar um pouco mais. Ah, ele tem que ter paciência também, que não foi barato esse passeio, não. Olha a girafa do seu lado aí. E a gente veio nos delonges. Tem. E cada girafa fica única, porque nenhuma girafa fica igual a outra. Tem essa peculiaridade. Olha isso daqui no Gato Galáctico. Olha os bodos, olha os bodos. É ceirinho, né? Ceirinho, acho que é a medida que fica no fio, não é? Na montanha. Na montanha, né? Aqui é a zona do quebra. Olha. Olha. Muitos carros, muitos carros. Isso aqui é um arirado a gente olhando. Aqui é? É, a gente tá longe, a gente tá longe. Tem uma cratera lá, hein. Bem bacana aquela cratera. Do lado do vulcão lá em cima, mano. Vocês entenderam aí. Tem um buraco perto da cratera. Parece que tá abrindo outra coisa. É, mas ele é perigoso. Olha, Rita. Olha, tem cabelinho. Esse é um pouco escuro. É, um pouco escuro ficando. Tem mais um ali. Olha, Rita. A Rita e a Ingrid vão alimentar. A Ingrid, o pessoal foi esquisita. Tirou a caneta? É uma linha, mano? Que sempre tá marcando a alpaca. É uma linha de cada. Deixa o papai alimentar. Não, não, não. Alimenta aí. Eu vou filmar só. Vamos ver. Olha, que bacana. Olha, ele é uma briga. É um briga. É um briga. Canguru vs. Canguru. Canguru vs. Canguru. Canguru vs. Canguru vs. Canguru. Canguru vs. Canguru. Então, um curry com uma salsicha e tal. O preço não tá caro, mas olha a fila. Olha a fila, vai entrar. Vai que gorraque. Quer entrar aí? Então vamos entrar. Restaurante de quê? Tipo bandejão, galera. Você pega sua bandeja aqui, vai se servindo, tá? Tem os pratos em cima ali. Depois paga lá no final. Tá vendo? Eu vou pegar um daquilo ali, um curry. Olha o canguru, uma árvore da boa, tirando cochilo. E o porquinho da gente tremendo. Olha o porquinho da gente. Vai tremendo. Ei, tá pegando pedra. Sim. A perrinha não pode. A perrinha é pedra. Que bacana, né? As crianças fazem uma doação, uma moedinha. Não, não. Aí alimenta os animais. Você quer ir? Sim. Vá se miro de água. Vá se miro. Vá se miro. Vá se miro. Vá se miro. Não, não. Vá se miro. Vá se miro. Vá se miro. Vá se miro. É isso aí galera, aqui tem o filote de leão ali, a moça tá mostrando aí pra galera, tem muita gente, mas se você quiser pegar o leãozinho no colo, tem que pegar uma fila ali ó, uma fila enorme, até entrar dentro dessa casinha aqui, não é isso amorzão? Que banheiro, é ali ó, é lá, é lá do outro lado lá, tá vendo, é a fila, é muita fila, ele vai perder sua mão. Não, deixa eu pensar, a pessoa só tem uma foto, vamos lá comprar um copinho de cenoura também pra gente dar pra eles? Sim. Vamos lá pegar. Mas que estranho. Igui, pega de assim, senão vai pegar na sua boca, só vai pegar na sua mão, pega bem na ponta aqui ó. A imagem tava escura, agora eu consegui clarear a imagem. Ah, sem risco. Deixa eu sair na frente também. Ó, ele é bravo, só quer saber de comida. Ele tá pro ponto da boquinha, só enxica a mão. Ó lá, tá vendo? Larisco, hein? Aqui esse aqui ó, dá pra esse aqui ó, esse aqui parece que é bonzinho. Aí o cabelo dele, ele é mais bonzinho. Dá pra ele ó, o pai gostou dele. Ó lá. Acabou? Acabou? Já? Ele comeu rápido. Eu quase tropecei aqui. Deixa eu tirar a foto do Marcelão. A capivara já não tem nem mais pelo nas costas, as crianças dão carinho pra ela. Olha lá. Três leãozinhos para três cervejões. Olha lá. Olha a cervejinha. Vamos ver? Ah, que galo aí. É, pomei. E aí? Isso aqui com bolinho e tal. Ah, deixa eu experimentar. Vamos experimentar o bolinho e o coitinho. Experimenta. Oi? É. Aqui ó, tem quentinho. Tá caixinha. Opa, opa. Ah, consegui! Deixa eu passar a mão pra você. Opa, opa. É a filhinha. Só isso aqui. Fácil, até a filhinha. Tá caixinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bofinho, filha. Gostou? Sim. O que tu acha? É o Rei Julia. Esse é um bravo, né? Acho que não, porque o pessoal está bem dentro. É Miracle, para sentar lá dentro. Ah, é? É. Deixa eu ver. Agora bateu o vento. É isso daí, galera. Já vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cadê a Rita? Espero que vocês tenham se divertido. O passeio hoje foi muito foda. Foi muito da hora mesmo. As crianças se divertiram. A gente se divertiu. Hoje em dia está maravilhoso. Olha o monte que surge lá atrás. E é isso daí, galera. Tem um vídeo de 360, mas eu filmei pouco. Não deu para filmar muita gente. Então, vale a pena o passeio? Valeu. É isso daí. Recomendo o passeio aqui no Fuji Safari. Beleza, galera? É nóis. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar seu like. Valeu? Não. Tchau, tchau, tchau. Vai aí. Vai, tchau. 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 Tchau.